Fala galerinha do nosso canal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, vou trazer algumas curiosidades e informações sobre um sistema inteligente que as nossas árvores possuem e usa constantemente, usa perfeitamente. Ajuda muito, inclusive, na proteção das nossas aves. Eu vou deixar meio que um suspense aí para que vocês assistam o vídeo. Assiste até o final, vai ter curiosidades e informações legais sobre esses sistemas que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Mas muitos não sabiam dessa função, beleza? Não sabiam como que funcionava essa função. Agora vai saber. Gostaria de aproveitar o espaço também para agradecer o meu amigo Alexandre. Essa imagem de fundo, galera, já está com o endereço, contato do meu amigo Alexandre, da Pet Shop Castor. É uma casa de ração, principalmente especializada em aves. O cara tem tudo aqui. De alimentação, medicação e acessórios para o teu pet. Beleza? E atende também, é claro, com os outros pets. Gato, cachorro, etc. Beleza, pessoal? Pessoal, outra coisa. Muita gente me pergunta onde encontrar os produtos da Selecta. Lá na Pet Shop Castor, você encontra. E o Alexandre manda para qualquer lugar do Brasil. Combina direitinho com ele aí. Faz uma compra aí que vale a pena o frete, porque o que mata a gente é o frete, né, pessoal? E aí o Alexandre vai te atender da melhor forma, beleza? E para você que é da Baixada, principalmente aí, é grande. Pessoal, o endereço na tela, o telefone. Pessoal, antes de sair para comprar qualquer alimento, medicamento ou acessório para o teu pet, passa na Pet Shop Castor. É o lugar certo. Preço baixo, qualidade e bom atendimento. Você vai gostar. Beleza? Vamos por ver. Selecta Rovani. Seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Então, pessoal, vamos para o que interessa. Um sistema inteligente que as aves possuem. Eu estou fazendo um suspense, né? Pessoal, na verdade, esse sistema inteligente do qual eu estou falando é das penas, da plumagem da ave, tá? Que a plumagem, né, favorece o voo, que a plumagem é bonita, tem cores exuberantes. A gente sabe que sim, é um charme, né, a plumagem das aves. Inclusive, é usado, né, esse charme para atrair e conquistar os seus parceiros. Porém, pessoal, o que muita gente não sabe é que as penas constituem um sistema inteligentíssimo, tá? Muito inteligente de proteção das aves. Pois é. As penas formam um mecanismo de proteção contra diferenças climáticas, pessoal. Formando, assim, esse sistema inteligente e ajudando a ave a regular a temperatura corporal, mesmo quando o clima externo, tá, é desfavorável. Beleza? Eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, vocês provavelmente já viram um pássaro eriçando, né, suas penas. Ou seja, como se estivesse inflando as penas, né, ficando aquela bolinha com o pessoal fala, né, ficando fofinho, né, estilo coruja, vamos citar, tem vários nomes, né. Durante os dias frios. Isso é comum de ver, tá? Até mesmo quando está doente, que a ave está com febre. Você vê esse comportamento. Beleza? Correto? Tudo ok? Pois esse comportamento ajuda a controlar a temperatura dessa ave. E eu vou te explicar como que funciona. Então, pessoal, é muito comum no frio, tá, quando o seu pássaro está exposto ao frio, ela, digamos que iriçar, né, ficar eriçada ali ou inflada, né, aquela bolinha na plumagem. Ao fazer isso, na verdade, cria-se uma camada, tá, de ar entre a pele e a pena da ave, formando um poderoso isolante térmico. Beleza? Então, deixa eu te explicar melhor. Quando ela faz esse, digamos que, sintoma aí, né, de frio, na verdade, é um sintoma de frio. Quando ele faz aquela coisa de ficar a bolinha, na verdade, a ave está se protegendo do clima externo, ou seja, do vento, da corrente de ar mais fria que está vindo de fora para dentro. Então, ela cria, né, esse poderoso isolante térmico, de acordo com esse ar que fica em volta ali da plumagem, entre a pena e a pele, tá, para se proteger. Isso é muito comum também em pássaros que está doente. Quando ele está com febre, ele faz esse sintoma, ele demonstra, né, essa reação. E por que que isso acontece, pessoal? O pássaro precisa se manter na temperatura ideal, né, em média ali, que é de 39 graus a 42 graus. É bem mais quente do que a nossa temperatura, um exemplo. Beleza? Então, pessoal, isso acontece muito comum quando o pássaro está ou em tempo frio ou está doente, com febre. Beleza? No calor, por outro lado, as penas ficam mais próximas ao corpo. Este isolamento acaba, né, quando as penas ficam próximas ao corpo, o isolamento, na verdade, acaba. Não tem mais esse isolamento, tá, térmico. Deixando o pássaro mais fresco. E isso também é uma coisa comum da gente ver, né, pessoal? Tipo, quando é uma época de mais calor, uma época mais quente, o pássaro geralmente está mais fininho. Ele encosta toda a sua plumagem na pele. E isso faz com que ele se refresque. Por quê? Porque o pássaro, além do controle da temperatura através da plumagem, ele também controla a sua temperatura através da língua. Beleza? Então, essa informação, e esse é o sistema inteligente que nossas aves têm. Tenho certeza que muita gente vai dizer, pô, mas eu pensei que era outra coisa. O cara falou uma bobagem. Uma bobagem. Mas muita gente não sabia. Então, é legal a gente trazer de vez em quando algumas curiosidades. Porque ao olhar para o teu pássaro, você pode estar notando vários sintomas. Ou seja, ele pode estar demonstrando o que ele está passando naquele momento. E quando está na época de frio, é isso que ele está demonstrando. Beleza, pessoal? Ele está se protegendo das temperaturas ou dos climas externos. Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Fica todo mundo com Deus. Tchau, pessoal.